A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Gausto Augusto Santos César, o CIEP, promove na próxima quarta-feira, 21 de junho, o primeiro Tchê Encontro em Tapes. O evento contará com carreteiro promovido pelo IRGA para 400 pessoas, músicas, palestras sobre o benefício do arroz e a presença especial de Luiz Arthur Seidel, participante do The Voice Kids. Além das participações das escolas do município, CTG de Camacuã e SMEC de Sentinel do Sul, a entrada será somente um litro de leite.